Obrigada, obrigada a todos. Muito obrigada, Universidade de Malmo. Muito obrigada, Tami, Leslie. Bom, obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada pela Universidade de Malmo. Mas isso não precisa de tradução. Obrigada por vir. Bom, queria falar um pouquinho de quem eu sou e das coisas que eu tenho feito nos últimos tempos. Eu sou uma jornalista, uma pesquisadora, professora, ativista, diretora do Olab, coordenadora do Preta Lab, escritora, atriz e filmmaker. Mas, no fundo, todas essas caixinhas, acho que elas dizem muito e, ao mesmo tempo, não dizem nada. Porque, no fundo, eu sou uma pessoa curiosa. e acho que é isso que me move até aqui. Silvana fala sobre ela. Ela é jornalista, pesquisadora, professora, ativista, diretora do Olab, coordenadora do Preta Lab, escritora, escritora, filmmaker. Mas todas essas caixinhas, porque ela é uma pessoa curiosa e ela quer abrir todas essas caixinhas e descobrir. Eu queria falar um pouco do contexto e de onde eu venho, essa ideia de lugar de fala, de onde vem essa menina do Brasil. Ela quer falar sobre onde ela vem, e o lugar onde as conversas vêm, a menina do Brasil. e dizer que, no Brasil, a população, que a gente diz que é maior, a maior parte da população é negra, queria explicar para vocês um pouco o sentido de negro no Brasil, dessa categoria, negro. O negro é uma junção de duas categorias, que é de pessoas pretas e pardas. Essa é a classificação oficial do IBGE, que eu não sei como vamos traduzir isso. Ok. Negro no Brasil são duas categorias de pessoas, pessoas negras e pessoas negras, que chamam de pardo no português. E essa é a classificação que o Instituto de Geografia e Estatística considera no Brasil. É IBGE. E pardo, que hoje em dia é uma categoria questionada, é tudo o que é misturado com o negro. Então, pardo é que tudo não é realmente negro, mas é misturado. E tudo... Ah, você não é realmente light-skinned, então você é pardo. Sim. E a gente, mesmo sendo 54% da população, a gente é muito pouco representado nas maiorias das áreas de poder. E o mesmo, os 54% da população não são representados no esquema de poder. Eles não são representados com poder. Eles não são representados. E eu acho que tudo isso tem muito a ver com uma coisa chamada memória, que é a nossa memória, ela não é algo que a gente sente no passado, a memória é algo que a gente sente no presente. E as pessoas, a população, uma boa parte da população tenta o tempo todo negar essa memória do Brasil. Essa fotografia é uma fotografia do Brasil de 1860, e essa fotografia aconteceu agora, em fevereiro. essa fotografia é uma foto da história de 1860, e é doloroso para mim falar, porque eu sou do Brasil também. E isso acontece neste fevereiro, na Bahia, neste ano. Sim, e é claro que são contextos diferentes, porém, por que o Brasil tem, cisma, em folclorizar, de alguma forma, esse passado que não é bonito? O Brasil insiste em manter como charme esse tipo de cultura. E ela pergunta por que o Brasil insiste em fazer isso ser fãsia, de alguma forma. Porque não é, isso é uma situação dolorosa. Ela exemplificou, se fosse um judeu e um nazi no meio, não teríamos essa foto. Porque todos criticam se fosse um judeu e um homem nazi. Mas no Brasil isso é completamente aceitável e normal. E isso está acontecendo agora. O Brasil está em abolição por causa disso. E as pessoas que têm reclamado, se manifestado contra esse tipo de imagem, têm sido criticadas por falar, gente, isso não é... É, exatamente. Todos que criticam isso, são considerados que estão exagerando. Falando contra isso no Brasil é como que estão exagerando. Isso não existe. Eles consideram a correção política algo que está errado no Brasil, só para localizar. Ela colocou esse novo slide ontem para você posicionar o que é a realidade no Brasil agora. e a televisão ajuda a gente a criar identidade, cultura, referência. Esse data é realmente importante se você pensar sobre as pessoas pobres. A TV é algo muito abrangente e faz as pessoas se moverem e se reconhecem. E apenas 3,7% dos apresentadores são negros no Brasil. E ela traz esse data para nós. 261 apresentadores só 3,7%. Como 7. Eu me formei em jornalismo e durante muito tempo fiquei pensando o que eu ia fazer da vida porque jornalismo não é uma área onde eu era bem-vinda. Ela foi uma jornalista e quando ela fez isso ela percebeu o que eu vou fazer na minha vida agora porque no jornalismo as pessoas negras não são bem-vindas. Ela foi sugestiva porque alguns abordagens políticos e alguns reuniões ajudaram ela para sair disso. Aqui eu trouxe dois trabalhos que eu fiz quando era apenas uma jornalista e que mudaram um pouco a minha visão e exatamente numa época que estava acontecendo uma mudança no Brasil que tinha a ver com os meios de comunicação. Ela trouxe esses dois trabalhos. Ela era jornalista e esses trabalhos que ela fez no passado ajudam a ela a mudar a visão que ela tem de tudo que aconteceu no Brasil. E isso traz ela para as situações que ela está agora. essa pesquisa primeira que é mídia e favela era uma pesquisa para entender como os veículos de comunicação alternativa se sustentavam naquela época em 2011. Isso foi uma forma de entender como a mídia alternativa em favelas e os slums sobrevive, como eles recebem dinheiro, como eles pagam as billas e como se sustentam nessa realidade. e também criar algum tipo de banco de dados para entender onde essas mídias estavam, o que eram essas mídias, se eram rádios, se eram jornais, blogs. Nessa época não era blog ainda. Ela quer entender onde as mídias eram, o que eles são, as rádios, as notícias, os blogs, como eles fazem isso, em que tipo de forma eles comunicam. E essa outra pesquisa, Direito à Comunicação e Justiça Racial, foi uma atualização desse banco de dados feita em 2014. Ok. E o segundo trabalho é regrar esse data mas mais no novo, porque depois da internet mudou um pouco a forma que as pessoas fazem o mídias. E isso é de 2014, e como o mídias foram no novo período. Então, ela recolheu data para ser mais atualizado. além da atualização, a gente queria entender como esses veículos estavam pautando as questões raciais na produção dos seus conteúdos. E nesse momento, eles estavam realmente interessados em não documentar essa mídia, mas como essa mídia documentou e promovido o racismo ou contra o racismo, como eles veem isso, se eles fazem. e a surpresa dessa pesquisa foi a questão da internet, porque a internet começou a se tornar algo mais popular no Brasil exatamente nessa época, 2014. E a grande surpresa nessa época, em 2014, foi a internet, porque então a internet começou a ser parte dessa realidade. e todos os veículos que estavam aqui migraram para a internet em 2014. Por uma questão de sustentabilidade. Todos os mídias, como os notícias que são pintados, como fotocopias, migraram para a internet porque econômica e também a sustentabilidade. Então, eles migraram para a internet. duas coisas chamam a atenção da gente nessa pesquisa. Primeiro, é a produção de mulheres negras que começavam a produzir conteúdos sobre seus territórios, estética, saúde, assuntos variados. Dua coisa que a atenção especialmente, a necessidade de uma mulher negrada produzir seu próprio conteúdo. Eles começam a falar sobre eles e estéticas, saúde, tudo conectado especialmente para eles porque eles nunca tinham esse espaço antes. E a outra coisa que nos chamou a atenção era essa ideia de pensar o quanto a internet nessa época era algo que coisa incrível. A internet é um território livre. que a gente pode criar. E o outro foi que a internet é incrível, o território livre, todo mundo pode criar conteúdo. E o que é incrível a internet? e tudo isso acontece exatamente nesse tempo onde a gente começa a criar uma identidade positiva sobre ser negro no Brasil. E esse é o momento em que, finalmente, ser negro no Brasil se tornou uma coisa boa. uma coisa boa. Uma das coisas boas que foi poder se apropriar dessas ferramentas de comunicação que começavam a ficar mais disponíveis para essa camada mais popular da cidade. Uma coisa que foi boa sobre esse novo abordagem para essas novas ferramentas para essa pobreza que nunca teve essa chance antes foi a produção de novas narrativas com a produção de novas narrativas. Esse é um filme Cabela que foi dirigido e escrito e roteirizado pela minha amiga Yasmin Tainá que fala exatamente sobre a gente pegou uma frase da Simone de Beauvoir e remixou ela dizendo que esse filme basicamente falava sobre ser mulher e tornar-se negra. E então uma das boas que vem de essa nova situação de perceber que eu sou black foi que esse filme foi produzido por Yasmin Tainá e 90% eram mulheres e 80% eram black mulheres e eles criaram esse filme e eles usaram a Simone de Beauvoir e eles não eram uma mulher mas became a black woman como não nasce mas você se tornou uma mulher mas nesse caso especialmente black take this existe existe sempre essa dúvida a pessoa é negra ou não é negra você é negro ou não é negro no Brasil e o cabelo o seu fenótipo ele vai dizer que você é negro uma coisa no Brasil é sempre essa pergunta você é negro ou não é negro e uma das coisas que define você é negro é se o seu cabelo é curvo como se você não quer admitir ou se você é negro então você coloca é um caso um pouco diferente dos Estados Unidos por exemplo que tem essa questão de uma gota de sangue você é negro no Brasil isso é um pouco mais complexo é exatamente o oposito nos Estados Unidos por exemplo se você tem uma gota de sangue você é negro e o Brasil não é assim é muito o desistir de ser negro é mais profundo também com o negro e o Cabela ele é um filme de 2015 e que ele pega exatamente tem pouco tempo isso mas já foram muitas mudanças e essa autoestima criar essa identidade porque antigamente eu quando era criança tudo era melhor do que ser negro você é indígena você não é negra tipo as pessoas falavam para mim quando você this changement about the hair it talks to Silvana when she was young everything will be better instead of being african is that we were indigenous you will be no you're just bit black you're denying because everything will be better if you're not black o Cabela ele foi um filme que fez muito sucesso mas ele nasce de um um conto que a Yasmin escreveu em 2012 the film was really huge success and it was born after a text write by Yasmin Yasmin que dizia que nos últimos 10 anos ok and it was also about a research who said in the last 10 years os filmes de maior bilheteria no Brasil não tinham mulheres negras na técnica ok the research the last 10 years all the most rentable films in Brazil don't have any black women in the techniques in the crew então a Yasmin resolveu chamar todas as mulheres que ela conhecia e a gente conseguiu fazer esse filme e essa é a foto da estreia do filme num cinema muito tradicional no Brasil que é o Odeon o Cabela fez tanto sucesso ele percorreu vários lugares ele cresceu muito mais do que a gente imaginava que ele ia crescer Cabela faz mais sucesso do que eles esperavam eles crescem e publicizam mais do que eles imaginavam só que a gente fez um caminho diferente dos filmes que normalmente as pessoas fazem com seus filmes você faz um filme e você envia para o festival mas a gente fez esse caminho diferente porque a gente conseguiu 117 doadores com o crowdfunding que a gente fez onde a gente conseguiu 5 mil reais apenas queria que você dissesse o que significa 5 mil reais ok why they did this different path is not because it was a choice but is because they crowdfunded and 117 persons contribute and they reached less than 10.000 swedish coroners ok and then with this they did the film so a gente tinha um compromisso de fazer uma exibição popular para que todas as pessoas que contribuíram pudessem assistir esse filme and they promise like everyone who contribute have the right to see this film first that's why they start with the popular presentation and isso fez com que os festivais no Brasil não gostassem muito da gente then the festivals refused the film because you show for the population first but then other ways come and then other paths were traced without these festivals and then the people started asking you didn't see Cabela yet but Cabela is amazing why you didn't see Cabela and then they start like bubbles exploding all over it's the last story about Cabela because she's promising last year the festival of Rotterdam one of the most famous festivals in cinema the curator is Tessa she don't remember the surname we will search for it she's a black woman and she found Cabela in her research and then she found this film and then she asked to send an email for the director please can you send this link for me when she saw the film she was totally like upset and shocked why this film doesn't come from the festival in 2015 and then she decided to invite Yasmin for this special show with all artists are black and did a special presentation and it was better than if it was in the festival and she believes like we will planting seeds and they are growing from all over and this changed all the world and because that this year they did a special series of the festival just for Brazilian black producers and directors and they got 28 films it's important to say that the cinema always was a art in general but the cinema always was very expensive to the elites especially in Brazil in general but especially the cinema was really expensive and then in Brazil it was only the really high elite who got the chance to produce in Brazil in Brazil in Brazil we had known as soon as we launched Cabela we met several producers de audiovisual que eram negros mas que não estavam no mainstream after they launched Cabela then the things come happen and then they know and they met a lot of producers for arts and visual arts in general and were not knowing by the mainstream but they exist exactly and then they created Afroflix it's a kind of Netflix but only for Afro or inspired black and it needs to be minimum one producer or director need to be black com a ideia de querer distribuir isso porque tem uma coisa você faz o seu filme você pode encontrar recursos às vezes no Brasil para isso mas você não tem recursos geralmente para distribuir seu filme sometimes you can do the film you can get the money enough to create the film but then you have no money for the distribution this is one of the problems Brazil cinema in general have but for Afro it's quite more tricky exato enfim isso daí marca um pouco a minha vida mesmo porque é uma mudança quando eu percebo tudo isso e falo cara beleza a internet é o paraíso pensando mas a gente tem produzido conteúdo a gente tem produzido novas narrativas mas quem é que produz as tecnologias que a gente usa and then when she realized all this she said oh yes internet is a wonderful and we are producing new narratives and new stuff but who produced the technology who sustained these new narratives on internet e aí foi quando eu me fiz essa pergunta mas tecnologia pode ser racista tecnologia pode ser sexista e aí eu quero voltar rapidinho um slide porque eu quero ok then it turns like and then when she realized all this stuff she asked herself tech can be racist technology can be racist somehow can be gender affected and then she she wants to show something now she's coming back from the slides because she wants to show that now ok then is a really short video I got a face no glasses face what about my hair you can see I don't need to translate that pois é isso é uma coisa muito séria porque quando a gente hoje tem muito da nossa vida e das nossas escolhas que são mediadas por algoritmos a gente não pensa muito quem é que produz as tecnologias e o quanto elas não são neutras e isso é um grande problema porque nossa vida é intermédia entre algoritmos e IE e não pensamos sobre o que está na trás disso quais são os problemas quando essa inteligência se construiu e mais uma vez eu me pergunto o que muda quando uma mulher pode criar uma tecnologia uma pessoa trans pode criar uma tecnologia uma pessoa negra pode criar tecnologia e então ela perguntou o que muda quando uma mulher criou tecnologia uma LGBT criou uma trans ou uma negra o que muda nos resultados e e ela foi vir para trabalhar em Olabi agora ela é diretora mas ela não veio como diretora nela time e Olabi é uma organização social que trabalha para mais diversidade na produção de novas tecnologias porque a gente entendeu que todo mundo consome tecnologia de alguma forma hoje por mais que você não se considere alguém high-tech você consome tecnologia no seu celular enfim na tv no netflix várias formas você consome tecnologia mas você não se pergunta quem é que cria isso porque todo mundo consome tecnologia o mesmo se você não é um nerd ou um geek você ainda consome de alguma maneira no seu celular mas nunca perguntar quem faz isso então nós temos duas áreas de atuação uma que é ligada à educação que a gente faz cursos workshops livres para tentar que não são profundos porque a gente não é de fato uma universidade mas tentar plantar essa semente nas pessoas e no cidadão comum e a outra é uma área que a gente chama de incidência que é uma área de diálogo que aí é diálogo com a sociedade civil com diferentes pessoas instituições querendo trazer à luz essa questão de como é importante ter diversidade na produção de novas tecnologias e essa conversa com a sociedade e outras NGOs e todos os outros institutos para perguntar todas essas outras instituições como podemos trazer diversidade para o nosso diálogo e o OLAB o OLAB é uma organização que nasce em 2014 como um makerspace todos devem saber o que é um makerspace aqui mas basicamente um lugar equipado com essas máquinas de fabricação digital mas para a gente tecnologia não é só o que é digital porque a gente entende que marcenaria por exemplo também é uma forma de tecnologia eletrônica eletrônica e tudo isso porque a gente gosta de pensar em criar metodologias de aproximação a gente quer convidar o cidadão comum pessoas que não estão nessa bolha para pensar e refletir um pouco sobre essas coisas porque eles querem melhorar a diversidade eles querem perguntar e depois eles querem todos os cidadãos normais que nunca perguntam sobre a diversidade e depois eles sentem e começam a falar e durante o tempo que estão trabalhando isso será questionado então a gente acredita que a gente precisa aproximar trazer para as pessoas coisas que elas entendem é necessário significar a tecnologia primeiro antes de hackear de ressignificar mas o que é isso o que é um arduino por exemplo depois eu soube que a pessoa que inventou o arduino era um estudante de Malmo o que é a pessoa a pessoa que não pode pensar sobre o alto nível de tecnologia se você não conhece o básico então você precisa primeiro trazer os pessoas juntos e mostrar todas as coisas essas coisas que você pode chegar lá mas para chegar você precisa primeiro explicar esses primeiros steps e nesse momento ela mencionou o arduino é algo que a maioria das pessoas nunca viu em suas vidas e ela mencionou que havia um cara de Malmo que criou isso foi uma grande surpresa para ela então a gente tem pensado em processos que são mais de baixo para cima do que de cima para baixo porque do jeito que a gente usa e consome tecnologia hoje isso tudo vem muito de cima para baixo e eu quero que a tecnologia não seja algo imposto mas algo que cresce do baixo até o top instead do oposito como a vida normal que vimos e quando a gente fala de diversidade no Olabi a gente não está falando de uma diversidade apenas de gênero e etnia ou raça a gente está falando de uma diversidade que tenta abranger um pouco o que é o Brasil uma diversidade etária de território uma diversidade social econômica e quando falam de diversidade no Olabi não falam só sobre mulheres ou homens ou negros ou negros mas falam sobre todas as diversidades de diversidade econômica age como alguns velhos e alguns jovens e também pessoas para todas as regiões de São e Norte do Brasil isso se misturam juntas eles tentam reproduzir o Brasil dentro do Labo e tudo isso porque toda essa tecnologia que a gente consome ela é criada por alguém e essa tecnologia traz a visão de quem cria a cultura a ideologia e que geralmente são homens brancos heterossexuais do Norte do mundo então a pergunta o que muda quando outras pessoas podem criar tudo isso tem a ver com essa ideia de democratização no Brasil embora estudar seja um direito básico a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a uma boa educação e nós somos um país de mais de 200 milhões de pessoas e ainda hoje em 2019 quase 50% da população não tem acesso à internet e em 200 milhões de pessoas como população hoje a metade dessa população não tem acesso à internet hoje trabalhando no Olab eu circulei muito em eventos de inovação tecnologia no Brasil e eu percebia que eu era a única mulher às vezes quase sempre a única mulher negra e ela trabalha no Olab e ela foi atratada e apoiada para esses tecno de eventos como nerd geeks e ela estava percebendo que em aquele evento normalmente ela era a única uma normalmente a maioria de a maioria dos casos não tem tantas mulheres mas especialmente as mulheres negras ela estava se estivesse alone e aí eu comecei a pensar que já que eu estava naquele espaço eu tinha que produzir alguma coisa para trazer mais pessoas para essa discussão também e aí ela percebeu que eu sou a única aqui eu preciso trazer mais pessoas para discutir o mesmo problema que eu foi quando eu comecei a pesquisar e procurei dados que trouxessem essa interseccionalidade de raça e gênero no Brasil e esses dados oficiais eles não existem mas encontrei esse que é um dado dos e aí procurando outros dados encontrei esse levantamento que foi feito por um grupo da USP e que diz isso que em 120 anos 10 mulheres negras foram formadas na escola técnica na escola de tecnologia da USP e então ela não conseguiu os números do governo mas tentou outras opções e uma de dados que ela encontrou é USP a Universidade de São Paulo é uma grande grande e ela encontrou 120 anos que o instituto existe e a tecnologia engenharia e tudo que vai ser lá e considerando tudo isso e a poli tecnic escola apenas 10 black women get out with that esse número é assustador mas quando você olha para o passado do Brasil para a memória do Brasil e você lembra que há 131 anos que vai completar agora a gente ainda estava terminando a escravidão no Brasil você consegue compreender isso esse número você tem que lembrar isso em Suíde talvez 10 vai ser muito mas se você considerar 200 milhões de pessoas em São Paulo especificamente isso é realmente um número muito baixo mas ela não pode entender esse número porque apenas 131 anos atrás tivemos a escravidão no Brasil Bom um dado oficial que eu achei foi esse que apenas 16% são mulheres que ingressam nos cursos de computação e tecnologia no Brasil só que considerando o país que é o Brasil com todas as suas disparidades foi o país que mais recebeu pessoas vindas da África foi o último país a abolir a escravidão a gente precisa se perguntar ok 16% quem são essas mulheres que mulheres são essas porque a gente não parte do mesmo lugar e considerando a situação do Brasil o último país onde a abolição da escravidão foi feita e esses 16% das mulheres quem são quantos são negros essas perguntas vêm essa é provavelmente a elite a mulher que recebe esses cursos e isso são os que foram admitidos como quantos de elas vão sair é outra pergunta bom e aí foi quando eu tive essa ideia de criar um projeto chamado Preta Lab que o Preta na verdade é um projeto de estímulo a mulheres negras indígenas no campo da inovação e da tecnologia e então ela teve a ideia de criar Preta Lab Preta Preta é realmente é realmente Black não é só Black é correto e o Lab é o Lab mas é para estimular as mulheres negras indígenas e então a primeira coisa que o Preta Lab fez foi criptografia foi quem são as mulheres e indígenas e as tecnologias e inovações no Brasil eles primeiro precisam descobrir quem são e onde eles estão porque a gente sabe e cada vez mais eu acho que a gente sabe que os dados eles têm muito valor hoje em dia e é isso se a gente não tem dados oficiais sobre isso a gente nunca vai ter uma política para isso os dados orientam políticas os dados eles de alguma forma eles são os que criam oh my god eles são os que criam fomentam essa ideia de criar alguma política porque se você não tem dados você não tem um problema sorry no I get it it's just to justify it's the time I normally pick up my daughter in the daycare today my husband will do that she was explaining us how the importance of the data and the correct data because we can change reality only if we know the reality and then know this information and every time more info is important permits you to create this new reality this political approach to fix the problem if you don't know the problem it's impossible to fix they are not the official organ of research of this special type of data but as the registration doesn't exist it's better to have them and then they stimulated the university and other institution now groups to take this data as official because it's the only one they have have a version in English in the pretalab you can read it it's really clear I tried and here I brought the general data of the mapping I like this thing of women from 17 to 67 years they found and this number is quite shocking in the positive way they found out 570 women from 17 to 67 years old are in five regions like more or less all over in Brazil are involved with technology and development and this is a friend of mine a Fernanda que é uma mulher trans negra e que eu vou falar o porquê que ela está aí she's a friend of her she's a trans woman and this is called Fernanda she's called Fernanda a Fernanda é uma uma mulher uma das pessoas das mais high-tech pretas do Brasil assim ela saca muito de tecnologia e conectando com a segunda coisa que a gente fez ainda no primeiro ano do Preta foi criar uma série de vídeos que a Fernanda também participou e a Maria também participou porque o que a gente entende é que se a gente não tem referência a gente nem sonha em ser alguma coisa Fernanda foi usada como exemplo aqui porque ela está na top de tecnologias no Brasil e eles criaram esses pequenos vídeos porque eles percebem que essas mulheres podem ser exemplos para outros porque se você não tem algo para seguir como você pode ser inspirado e essa é a Maria Rita e a história da Maria Rita que eu vou contar rápido ela é uma mulher desenvolvedora assim top e ela trabalha com isso há mais de quase 20 anos e tem uns três anos que a Maria se sentiu confortável para colocar no currículo dela que ela é uma desenvolvedora porque existe muita dificuldade em se enxergar nesses espaços principalmente se não vê ninguém parecido com você ali além de ser um espaço extremamente machista onde os homens roubam a cena agora você está ferrada ok but wait espera it's a really tough space for women in general because all the sorry men the men stolen the places and especially for a black one the worst and the trans one will be worst it's like these issues about this is my space in defining fight for that space it's quite hard e por isso a gente criou por isso eu quis criar essa série de vídeos porque eu acredito que a gente precisa fomentar sonhos se você não sonha é muito difícil sair do lugar and then they create this series of films because they need to flourishing dreams they need to get inspiration for persons if they don't have any image to inspire them how they can dream in 2017 when they research black women and technology they didn't find any pic now they have many images this this is another data of the research to say that they are concentrated on the innovation and social transformation and I think it's very cool because we are worried about not only learning to do it but to transform our reality one that is really important is they are concentrating in innovation and social transformation because these women are not only interested in doing the stuff but also improve the world for the next generation One of the important things about these women they didn't learn about technology or data or code in the normal formal institutions and one in five are moms will tenta ser mais rápida esse dado aqui é sobre questão de representação política no Brasil this is a data about the political representation in Brazil we have 27% of the Brazilian population are black women and only 0.5% are elected as official like deputies or in any stage of so no ano passado a gente criou uma imersão chamada minas de dados que era uma imersão focada em tecnologia dados narrativa e governo aberto em 2018 criaram data mining data e é sobre narrativas tecnologia dados e governo aberto e o governo aberto e as meninas participaram dessa imersão elas criaram uma plataforma que é para monitorar para avaliar essa subrepresentação de mulheres negras na política institucional E aí rapidamente para finalizar eu trouxe aqui uns exemplos Essa é a Ana Carolina da Hora que trabalha comigo no Olab e a Ana é uma estudante de ciências da computação e ela criou um projeto chamado Computação sem K.U. This is Ana Carolina da Hora she é estudante de computer science e ela criou esse computador without K.O. E we need to explain what K.O. is meant é not exactly bullshit é something more but K.O. is really important word in Portuguese is something between bullshit fake news and how you do like a political talk to convince person to do something which is not really true she takes the a dificuldade da língua no computador, e ela transformou isso em uma maneira fácil de entender os algoritmos, para ser acessíveis para todos os tipos de pessoas que entendem o código. Essa é uma instalação artística recente lançada esse ano pela Andressa Nubia, que se chama Iroko, que é essa ideia de trabalhar com uma memória dos orixás no Brasil de uma forma mais artística. Então, é uma história a partir da arte. Como você pode contar a história com a arte? Essa é a exposição que se chama Iroko. É afrofuturismo inspirado pelos orixás. O orixás é a de africana, como podemos dizer isso. É um ritual. Esse é o Hugo Lima, que trabalha comigo também no OLAB. O Hugo é um estudante de engenharia que tem um projeto chamado Afroengenharia. Agora, isso é um problema muito importante. O Hugo Lima é um homem do slum, gay também? Não, não é gay, mas ele é do slum. Ele é um estudante de engenharia. E ele tem essa engenharia afrofuturismo. E o Hugo sempre foi meio professor pardal, um cara que gosta de criar coisas. E ele também é cineasta. Ele também é um desenvolvedor de cinema, mas ele tem essa mentalidade de sempre criar coisas novas. Sempre melhorar. e não tem dinheiro para comprar equipamentos de audiovisual, como Steadicam, tripéças, coisas, porque ele é um menino da periferia do Rio. E ele não tem dinheiro para comprar coisas para fazer cinema, como Steadicam ou outras tecnologias necessárias para fazer cinema. E ele começou a desenvolver isso com cano PVC, impressora 3D e eletrônica aberta. E ele usou essas coisas como PVC para as peças. E todas as tecnologias são abertas, as tecnologias que encontram pela internet. E ele criou essas novas formas de fazer cinema. E isso já é uma coisa muito legal, porque tem essa pegada de democratizar um acesso. O Hugo não é indústria. Ele não vai criar como indústria. E isso é uma forma de democratizar o acesso a essa forma de produzir você. Porém, o Hugo teve uma sacada que só quem vive o contexto que ele vive poderia pensar nisso. E eu acho que o trabalho do Hugo é o que personifica a importância de ter mais diversidade na produção de novas tecnologias. E depois ele criou esse jeito. E ele, para ela, imagina o que diversificar a criação da tecnologia pode ser importante. Porque ele tem uma abordagem especial. O Hugo cria esses equipamentos coloridos como se fossem brinquedos, porque na realidade brasileira, principalmente da periferia do Brasil, guarda-chuvas são confundidos com arma de fogo, furadeiras são confundidas com arma de fogo. Então, ele sendo um menino negro, ele jamais queria que isso fosse confundido com uma arma. E ele criou essa nova tecnologia. É como um jogo. E para mim é muito difícil dizer isso. Porque ele vem de slums e dessas áreas periféricas no Brasil. E nessas áreas, como uma umbrella, pode ser misturada para uma arma, ou outros instrumentos ou ferramentas podem ser... O policial pode ser confundido. E então ele precisa criar esse assunto como se fosse um jogo. E então ninguém o o atingiu. E aí, finalizando, esse foi um evento que a gente fez no ano passado, que era sobre quanto que tecnologia, na verdade, embora a gente tenha essa ideia de um conhecimento técnico, quanto que tecnologia também é direitos humanos. Porque, no fundo, todas essas novidades têm impacto na vida da gente. Porque cada mudança impacta na sua vida. Para a abundância, para a constenção. Para cuidar dessa tranquilidade... E aí, a tecnologia tal não é algo, mas a terramenta, no área, não tem uma ciência... Ela é atingir. Mas a tecnologia é muito estranha para o que a gente faz. Pode ir atrasar para fora. Obrigada. 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 Bom, finalizando aqui o tempo, é isso, né? Se a tecnologia é o futuro, a gente tem que ter, de fato, mais diversidade na tecnologia. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Valeu mesmo. Se a tecnologia é o futuro, nós precisamos mais diversidade no futuro. Obrigado por seu tempo. Valeu mesmo, não sei como você pode traduzir, mas foi incrível.